Tem 48, processo 48.500, 30, 12, 2013, 12. Análise do pleito da Jauru Transmissora de Energia Elétrica S.A. de reconhecimento das datas de entrada em operação comercial em separado das instalações de transmissão do contrato de concessão número 1 de 2007. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A Jauru Transmissora é concessionária mediante contrato de concessão 01-2007 que os objetos compreendem as linhas de transmissão Jauru-Velhana, Velhana-Pimenta-Boiana, Pimenta-Boiana-Giparaná, Giparaná-Ariquemes, Ariquemes-Samuel-2013-Cavê, circuito simples e duplo, com extensão aproximada de 949 quilômetros, localizados Rondônia e Mato Grosso. O contrato de concessão definiu o prazo de 18 meses, estabelecendo a data de 2010-2008 para a entrada de operação comercial das instalações de transmissão. Esse é aquele contrato que teve aquelas pendências ambientais lá com Rondônia e tal. Em 1 de setembro de 2009, a ANEL autorizou a prorrogação da entrada de operação do trecho de linha dos instalações de Cavê-Jauru-Velhana, localizado no Mato Grosso, de 2010-2008, Mato Grosso, parte, né? De 2010-2008 para a 16 de 2008-2009. Entretanto, apesar da transmissora ter concluído alguns trechos da ELT, a obra, como um todo, está com o cronograma atrasado. Em 17 de 2008-2002, a JTS solicitou ao ANS a análise quanto aos benefícios sistêmicos associados à conclusão de um trecho da obra, no caso do circuito de 130 Cavê-Jauru-Velhana. Em 29 de 2008-2002, o ANS apresentou o seguinte, com relação aos benefícios sistêmicos associados à antecipação das obras feitas pela empresa. Não precisa ler tudo, mas o ANS diz que a antecipação de qualquer trecho de linha entre as subestações Vigênia e Samuel poderá evitar corte de até 50% de carga dos estados de Rondônia e Acre e reduzir as limitações de geração atualmente impostas ao HS Santo Antônio e ao HS Samuel, permitindo maior flexibilidade operativa. Bom, e outros, o item seguinte tem outros benefícios sistêmicos, achei que esses primeiros já seriam mais do que o suficiente. Em 8 de 1 de 2003, o ANS convocou a JTE para reunião de avaliação da entidade de operação do 2º Circuito em Pimenta Bueno, de Paraná, Ariquemes e Samuel. Em 2 de 4 de 2003, o ANS, em atendimento à solicitação da JTE, ratificou os benefícios sistêmicos proporcionados para a entidade de operação do 2º Circuito da linha do Antônio da Caverna e das subestações Samuel e Vilhena. Pós-conclusão dos testes de anunciação dos equipamentos, encarga de cada um dos trechos de linha da JTE entre Samuel e Vilhena, o ANS encaminhou para a ANEL os termos de liberação. Em 3 de 4 de 2003, a JTE solicitou a separação do objeto do contrato de concessão, com o objetivo de considerar as datas de entrada de operação comercial em separado de cada um dos trechos de linha da JTE entre Samuel e Vilhena, conforme as datas de conclusão dos testes de energização. Em 16 de 5, a SCT solicitou o posicionamento da SFE com relação às datas de entrada de operação da instalação do contrato de concessão aí de Estado, sendo tal consulta respondida pelo Memorando 602 de 29 de 5 de 2013. É o relatório. A resolução 454 de 2011, que trata dos critérios e condições para a entrada em operação comercial de instalação de transmissão, estabelece no artigo 7º o rito para a emissão do TLP, que é o termo de liberação. O ANS identificou benefícios sistêmicos proporcionados para a entrada em operação do segundo circuito de linha de transmissão em 230 KV da Jauru, transmissora entre as substrações Samuel e Vilhena. A SFE ratificou as datas de integração dos trechos da linha da JTE, conforme apresentado na carta JTE de 3 de 4 de 2013. Considerando o benefício sistêmico e a ratificação das datas de operação comercial, a SCT também propõe que se reconheça, para efeito do recebimento da RAP, as datas constantes dos TLPs emitidos pelo ANS. É uma dúvida, Ivo. A data dos TLPs é conhecida com a data de conclusão dos testes de energização? É conhecida com a data de medida que a promissora do protocolo do ANS para a liberação. Qual é a data que tem que valer do teste de energização ou do TLP? Que aqui na dispositiva... É do TLP. É que o TLP cita a data, ele tem uma referência para trás. Ok. Mas a data de medida que está no TLP... Eu sempre tive essa dúvida, então vou retificar aqui na hora. Dentro do exposto de que consta do processo aéreo listado, voto por deferir o projeto da Jauru, transmissora de energia elétrica S.A., de reconhecimento do pagamento de RAP, em separado das instalações da JTE, entre Samuel e Vilhana, conforme datas de conclusão dos... Aí entra conforme as datas constantes do respectivo TLP. É o voto. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu, por deferir o pleito da Jauru, transmissora de energia elétrica S.A., de reconhecimento do pagamento de RAP, em separado das instalações da JTE entre Samuel e Vilhana, conforme datas do protocolo, junto ao NS, que consta do TLP, não é isso? Isso. É, dos testes do TLP, por meio do memorando tal, tal da SCT. Próximo.